Música E a pegada do cinema começou com o Festival de Cinema de 2002, do Cinema de Brasília de 2002. Então, a partir daí, eu tive uma sacada da necessidade de a gente se ver projetado na telona e desmistificar a questão dos super-heróis, dos super-atores. A gente já tem mais de 100 produções, porque a gente produz em média 12 por ano, esse é o nono. Então, a meu ver, é uma oportunidade para os alunos se verem em outras profissões, por trás das câmeras. A gente escolheu a depressão e a ansiedade, porque é um tema que a gente fala pouco na escola, né? A gente sofre muito, ainda mais no terceiro ano, que está aí para vestibular, Enem, essa pressão toda de o que vai ser ano que vem. Então, é uma coisa que a gente passa muito e que tem muitos casos dentro da escola. Então, é uma coisa que a gente queria falar mesmo. Música Na verdade, qualquer um pode fazer assim na turma, até quem é tímido, quem não se abre muito, qualquer um consegue atuar assim. É uma coisa simples e com criatividade pode ser feito material incrível. Eu gostei bastante. E assim, eu acho bastante importante a escola incentivar esse tipo de coisa, incentivar a gente a fazer coisas criativas, incentivar mesmo esse nosso lado meio teatral. Então, foi uma experiência incrível. Acho muito legal esse festival. Música Música